Lá, 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 lá Pô, que os seus téticos? Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Gol G6 perturbado Apoio, Le Mans, som e ebaixados Globão, fotos Se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se faz de santa, mas eu sei que cê safado E tu faz história, olha no meu Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na Evoque, eu vou te levar por um Agora vai postar no instagram, senão que gravam os meus contatos Como vive o momento, fuder seu do top, se consegue tudo é uma cintia Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho E quando tu me tia deu escoba, na pirota do rebola latim Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho É DJ Wotáfio Dentro da revolta Tocando a cobaia, a crítica jogando a cara Da mirada faixa, a mamãe nós me uta Tipa não se tromba, nós melhores se votar E tu faz história, usa no meu E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria É ele mesmo, máximo! Dentro da revolta G6 Perturbado Apoio Lemãs Som e rebaixados Lobão Fotos Música DJ Otávio, o mais brabo do sul Que quer, que quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou do que socar Tima certo depois do baile 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 Que quer, que quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou do que socar Tima certo depois do baile 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 I want you all night, we can't hit up with somebody I want to see you work with my brain Olha ele, olha ele, Shane Wallace, eu parceiro Onde que é pizza, fã! Ai, a gente no Adoninho, vida, respeita Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança A batida é forte Golgesens perturbado Encruzilhada do Sul Rio Grande do Sul É o que tem, Guadalão Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança A batida é forte No princípio Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança Taca daca, daca daca Taca bala, pega o lança Na batida é forte Oексens perturbado Taca bala, peg o lança Taca bala, pega o lança Capireiro! Bãe, do Kingsborough Bãe, do Kingsborough Pai no tomatoma 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 L.J. Wotáfio 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 Gol G6 Perturbado Apoio Le Mans Som e Ebaixados Globão Fotos Mas a mão baixinha pra não acordar Viu, deixa a TV ligada que é pra te passar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se acudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se acudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Isso é barão papai Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Se a porta bater, o cachorro latir Amor gostoso é escondido dos seus pais Esse é o Thiago Mix Pode falar, o cara arrebenta, né? Gol G6 perturbado Apoio Lemãs Som e rebaixados E Lobão Fotos Música 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 Fazer a noite pensando Quase tu não dorme E lá tá derrubado Ela, ela sentando é um absurdo Fazer a noite pensando Quase tu não dorme E lá tá derrubado Ela, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai E lá tá derrubado Ela senta no Edmar Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás E lá tá derrubado E lá tá derrubado Ela senta no Edmar Diego Mix É uma potência Música 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 Nunca vai, dá-lhe porque me te dará amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Me apeguei na putaria, agora não quero sair Nunca vai, dá-lhe porque me te dará amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Me apeguei na putaria, agora não quero sair Nunca vai, dá-lhe porque me te dará amor Eu fui desprezado, nós se fazemos o belo que se foda Ei, Mototax, equipe Fluxo SZ Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela, pra dançar a passar Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela, pra dançar a passar Ei Mototax Eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar, dançar, dançar Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar Ei, Mototax, eu quero que tu me leva Eu bairro de favela pra dançar a peça Seu ex te deixou deprimente, solta na madruga Só que tu encontrou a tropa, certa que machuca Só fica de quatro, nós te empurra, empurra, empurra Só fica de quatro, nós te 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 empurra, empurra Abre a rodinha Seu ex te deixou deprimente, solta na madruga Só que tu encontrou a tropa, certa que machuca Abre a rodinha Abre a rodinha Equipe Fluxo SC Cê pega, pega com vontade na cara Tu bate na brinca e com dor Põe na boca, põe na chota e pega Pega, pega no cifre Põe, pega, pega com vontade na cara Tu bate na brinca e com dor Põe na boca, põe na chota e pega Põe, pega, pega no cifre Põe, pega com vontade na cara Tu bate na brinca e com dor Põe, pega, pega com vontade na cara Tu bate na brinca e com dor Põe na boca, põe na chota e pega Põe, pega no cifre Põe, pega, pega com vontade na cara Tu bate na brinca e com dor www.baladag4.com.br Equipe Caos Mandirituba Paraná Hoje o bonde tem o papo Ela não quis entender Quer de moto ou de carro Quer esticar pro bolinho Paratido, Cleitinho Gol G4 do Preto Volume 2 Já vou logo te dizer Quem anda de meia outra Cê tá na minha piroca Quem anda de meia outra Cê tá na minha piroca Quem anda de meia outra Cê tá na minha piroca Quem anda de meia outra Cê tá na minha piroca Quem anda de meia outra Cê tá na minha piroca Quem anda de meia outra Cê tá na minha piroca Ela é a lacerica do céu As boi sereca do céu Depois empina a ponta na garupa dos irmão As boi sereca do céu As boi sereca do céu A lacerica do céu A lacerica do céu Depois empina a ponta na garupa dos irmão Depois empina a ponta na garupa dos irmão E eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só pro cinco velho Que o clima tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho É o beat É o beat AJ Pequeno Hashtag Respeita o brabo Devagarinho Se novinha com a mão no juizinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no juizinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no juizinho Tenta, que que é isso? Desse jeitinho você acaba comigo sentando Paratido Cleitinho, igual G4 do preto Sentando, sentando Devagarinho, descendo, descendo Devagarinho, gostosinho Sentando, sentando Devagarinho, descendo, descendo Devagar bem gostosinho Sentando, sentando Devagar bem gostosinho www.palabrag4.com.br 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 Paratido Cleitinho, igual G4 do preto Volume 2 ... Mandaram Ladrão 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 Vai jogar, vai jogar Você tá com sorte Talento dado por Deus E sucesso conquistado pela humildade DJ Pequeno Senta com delicadeza Então vem, flexiona Vai, flexiona Então vem, flexiona Vai, flexiona Vai, flexiona Então vem, flexiona Vai, flexiona Toma piroca gelada, gira Toma piroca gelada, gira Toma piroca gelada Toma piroca gelada Toma piroca gelada DJ Iago Fisher Toma piroca gelada Ai que beleza Ai que beleza Ai que beleza Ai que beleza CD Família voando baixo litoral SC Música 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 Parem usinas motores, para ouvirmos bater Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar CD Família voando baixo o litoral SC Preparem bem os sensores, para poder captar Parem usinas motores, para ouvirmos bater Pararam pra reparar Ai que delícia, DJ e Iago Fischer Parem usinas motores, para ouvirmos bater Ai que delícia, ai que delícia Ai que delícia, ai que delícia Paratido Cleitinho, igual G4 do Preto Volumidox Ele gosta do pente da Glocky Ele gosta do pente da Glocky Casa diga, tá o bem, my L.I. Junkies Ele gosta do pente da Glocky Ele gosta do pente da Glocky Casa diga, tá o bem E aí, Junkies www.palabdag4.com.br AJ Pequeno Hashtag Respeita o brabo Equipe Caos Mandirituba Paraná Mandirituba Paraná Paratido Cleitinho Gol G4 do Preto Oh, no You don't love me and I know now Are you, are you, coming to the tree? They strung up a man, they say a murder free Strange things that happen here Stranger would it be If we met, at a minute Light in the hanging tree Hanging tree Na cabecinha do bota no travesseiro Em mim cê bota tudo até o talo Sem ter medo Talento dado por Deus E sucesso conquistado pela humildade AJ Pequeno Areia Branca dos Assis Paraná Bota o dedinho pro alto Bota no travesseiro Bota no travesseiro Equipe Caos Mandirituba Paraná Copiou? Copiou? F75 Pikachu F75 Pikachu F75 Pikachu F75 Pikachu F75 Pikachu O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. Liga dos Assis, Paraná. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de Afta. O top DJ do som automotivo, DJ de A característico AM. AJ Pequeno Oi vida, tava com saudades É pra lá fora, é pra lá fora É pra lá fora, é pra lá fora Essa foto...respeita o brabo E aí